Aqui que o Zé Felipe e a Virgínia, né, vamos continuar falando de rico, então, eles comemoraram aí, comemoram, né, dois anos de casados. E você, gente, vocês viram um presente que ele deu pra ela? Ah, descer, que a gente viu esse presente! Ele presenteou a Virgínia com um mimo, só que esse mimo aí, ó, esse mimo tem o valor de um apartamento. Não, você tá brincando. E aí ela escreveu na legenda assim, ó, socorro, ganhei de presente, José Fino fez uma surpresa pra mim. Quem que é José Fino? José Fino é José Filipe, ela chama de José Fino, aquele carinhoso, né, não erra nunca, eu estou completamente apaixonada nessa pulseira, te amo. Escreveu a Virgínia. Ele comprou com o dinheiro dela ou dele, será? Ah, ele tem também. Ela tem mais que ele, mas ele tem também. Esse é outro casal que logo, logo também... Pra pobre não serve. Você acha que não chega até o final do ano? A família inteira é rica, o Leonardo é rico, o Leonardo é rico. Ah, sim, é. Só porque aqui, eu acho que a base da felicidade não é só essa coisa de ganhar presente caro, ficar aparecendo na internet. Claro que não. Por que você fica pedindo as coisas pra nós, então? Porque eu sou pobre. Tá, mas olha só, continuando aqui no assunto, tá? Essa pulseira é muito cara mesmo, viu, gente? A joia é da grife francesa Van Cleef. E é uma peça em ouro amarelo, 18 quilowatt, escravejada, sabe com quantos diamantes? 72. Eu já tive uma joia dessa. 72. É, só que era do Jimmy Cliff. Ó, a gente correu lá pra ver no site. Depois ia ser cara também. E no site lá da marca, essa peça aí igualzinha, tá saindo pelo valor de... De... 180 mil reais. Então assim, vale muito o ouro e os diamantes, mas aí vale também a grife. É. Entendeu? 180... Não, e é uma peça bonita, porque às vezes é cara e é cafona, é brega. Essa aí no caso é bonita. Só que, se vocês forem lembrar, essa não é a joia mais cara que a Virgínia ganhou do Zé Felipe. Porque no passado nós mostramos aqui. A Virgínia ganhou de aniversário uma pulseira avaliada em 300 mil reais. Quanto? 300 mil reais. Então essa é praticamente a metade da coisa. Eu trouxe ele, dá licença? Silvio. Eu que fiz o Silvio. Chamo Silvio. Faz, faz, faz. Eu... Quanto? 300 mil. Muito bom, né? Oi, Silvio. Faz aí, coelha. Eu não vou imitar mais, porque ela vai tirar a sada de mim. Não, não, não. Não, não se timide. Não, muito bom. Vai, vai, vai. Oi. Oi. Quanto? Fala um pouquinho mais. Eu não sei se você vai falar. Quem quer dinheiro? Meu Deus. Quem quer dinheiro? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá mais para o barco do divuzido. Tá, e aí...